Vamos aqui tudo, então. O cheiro do cravo, cigana, que temperou, morena, que temperou, cor de canela, a lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã, a chuva cigana, a dança dos rios, o pé do cacau, o sol da manhã. O cheiro do cravo, cigana, que temperou, morena, que temperou, cor de canela, a lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã, a chuva cigana, a dança dos rios, o pé do cacau, o sol da manhã. Vem, 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 Cigana é quem temperou o cheiro do cravo Cigana é quem temperou, morena é quem temperou a cor de canela A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite e o sol da manhã A chuva cigana, a dança dos rios, o levo, o cacau e o sol da manhã Eu morena quem temperou, cigana quem temperou o cheiro do cravo Cigana quem temperou, morena quem temperou a cor de canela Cigana quem temperou, morena quem temperou o cheiro do cravo Cigana quem temperou, morena quem temperou a cor de canela Aplausos